Olá, quarta-feira, véspera de feriado e o Estação Cultura está no ar na tela da TVE e também pelo site tve.com.br. Hoje a gente destaca o espetáculo teatral Fôlego, inspirado na peça Falecida de Nelson Rodrigues. Tem também uma entrevista sobre o 5º Pandeiraço Popular, Encontro Municipal de Pandeiros. E quem vai fazer o som para a gente aqui no estúdio é o duo Bibiana Dulce e Antônio Flores. E a gente começa o programa falando de artes cênicas. Quem está aqui hoje é o diretor Júlio Zaykowski e a atriz Mariana Velhinho do espetáculo teatral Fôlego. A peça, inspirada num texto de Nelson Rodrigues, estreia no próximo dia 20 no Teatro de Arena, aqui em Porto Alegre. Olá, sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, muito obrigado. Marcante esse momento porque é um reencontro desses dois artistas que há muito tempo se acompanham. E essa apresentação agora, um espetáculo que foi gestado por 13 meses. Foi muita dedicação, muita imersão, né Mariana? É uma emoção enorme, muito obrigada pelo espaço, gurias. A gente está trabalhando aí nesse fôlego, haja fôlego mesmo, há 13 meses, como eu estava contando para vocês. Primeiro um trabalho online, porque o Júlio estava morando em Florianópolis, e a gente pensando primeiro o que faríamos. Eu liguei para ele, disse, Júlio, por favor, eu preciso ir para o palco, eu estou desesperada, eu quero voltar à cena. Claro, dirigia meus alunos, porque eu também sou professora de teatro, fazia os trabalhos escolares, mas essa necessidade de realmente reencontrar com o público, estar em cena. E aí o Júlio me veio com a proposta de... Bom, vamos montar o Nelson Rodrigues, porque é sempre atual, os temas rodriguianos estão sempre falando sobre algo que é latente, que é urgente de ser questionado, e essas questões do feminino também, para mim, estavam bem atuais. Então, a gente está cheio de amor por esse trabalho, sabe, gurias? Então, assim, é uma emoção estar aqui falando sobre esse trabalho, porque a gente está realmente muito focado nele, com muita vontade de estar estreando. Estou muito emocionada. Oi, então, livremente inspirada em A Falecida, não é, de Nelson Rodrigues. Como foi esse trabalho a quatro mãos, assim, para criar esse texto? Então, a gente se inspirou livremente nesse texto do Nelson, eu já venho pesquisando a obra do Nelson com algumas outras montagens, e essa foi a minha aventura mais radical em pegar uma personagem do Nelson e de que maneira a gente quer contar essa história. Então, o texto, ele é autoral, a gente bebe nessa fonte rodriguiana, mas a gente vai trazendo um pouco das nossas questões que podem estar na boca dessa personagem. Então, a azul mira da falecida vira a zizinha na nossa montagem. Acho interessante essa questão de que os estímulos que o Júlio me dava, mesmo ainda quando a gente estava trabalhando nesse hibridismo, nessa questão de trabalhar, e que isso também foi resquício da pandemia, essa questão de fazer, de como o artista se vê quando está no digital. Então, o Júlio me estimulava, assim, Mari, agora eu me colocava algumas músicas, a gente trabalhou com poesia também. Olha aqui o livro do Mário Quintana, e ele é um grande poeta para mim, é uma referência, Mário Quintana, Chico Buarque, Manuel de Barros. E aí a gente criava, e eu fechava os olhos lá na minha sala, e eu me recordo de fechar os olhos e escrever, ou algum outro estímulo também literário que o Júlio trazia, cheio das referências que ele vem, com toda essa bagagem que ele traz, também dessas andanças dele, Rio de Janeiro, Bauru, São Paulo, os lugares que ele vem. E aí eu escrevia, e ele escrevia, e a gente, e o Júlio também tem um grande talento para costurar, costurar essas coisas, costurar todos esses elementos. E eu pegava também, tá, então me mostra, Mari, o teu caderno de poesia, porque eu escrevo poemas desde menina. E, tá, mas será que tem a ver, Júlio? Então, a gente foi lapidando, foi escrevendo, foi vendo o que tinha a ver. E a Zizinha, que o Júlio contou, a Zizinha era o meu apelido de infância. Meu pai me chamava de Ziza Maria. Não tem nada a ver com Mariana, né, pessoal? Mas meu pai tinha essas coisas dele. Mas era a Zizinha, então ficou Zizinha, ficou parecido. Mas também, carinhosamente, já trago um pouco da minha biografia. Já vem a tua biografia incorporada, né? E tem bastante coisa, assim, eu me vejo muito em cena, tem essas questões também. Eu crio a minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos, eu crio ela sozinha. Esses perrengues aí, que eu acho que muita gente também tem, né? São questões muito contemporâneas, né? Que a gente vê na obra, que é um clássico, né? Porque a gente consegue utilizar uma dramaturgia que se eterniza e sempre com elementos contemporâneos mais cotidianos, né? Que são temas hoje muito urgentes, como diz a Mariana, né, Júlio? E a gente focou, claro que tem uma questão feminina fortíssima, porque é uma personagem do Nelson feita por uma atriz que está pensando e vivendo os dias de hoje. Mas a gente está falando de questões fundamentais que são do desejo. Do quanto a gente, ao longo da nossa vida, a gente acaba se perdendo de quem a gente é, do que a gente gosta, da nossa essência. Então, essa personagem, ela tem uma jornada para se descobrir. Claro que tem o tema da morte, que é presente na peça, que é uma forma de transcendência para essa personagem, mas a gente vai um pouquinho além. Traz essa personagem, não é, a peça que vive essas várias infelicidades, não é? E de que forma vocês abordam isso? Reflexões surgem a partir dessa personagem, por exemplo, as pressões sobre a mulher na sociedade? Eu acho que também, Lívia, a questão muito forte, que é a questão de não ser compreendida. Dessa coisa que está muito forte também hoje, dessa incomunicabilidade, entendeu? Você fala A, o outro entende B. Isso também está presente na tecnologia, e eu vejo isso nos meus alunos, entendeu? Como é difícil se comunicar. Porque a gente fica nesse universo solitário. A solidão é uma coisa bem presente na peça também, sabe? As pessoas ficam nos seus universos, nos seus celulares, e as pessoas não se olham. As pessoas não se relacionam. Entende? Não se relacionam mais. É olho na tela, não é mais olho no olho. Exatamente, entendeu? Os casais vão para um restaurante, e eles, isso já não é de agora, isso já está batido, pessoal, mas, assim, onde vamos parar? Então, ela traz uma angústia por não ser entendida, por um casamento fracassado, um casamento fracassado. A vida social dela não existe, é nula. E ela tem essas questões também de não se encontrar, de não ter realmente, sabe, de não se achar bonita. A questão que o Júlio falou do desejo. Qual é o desejo dessa mulher? Onde ela se encontra? Onde ela se vê? Sabe? Qual é a vida dela? Por isso, então, talvez esse fascínio pela morte, porque a vida já não tem mais. Entende? Já não lhe dá mais prazer. Entende? Sim. Bom, todas essas questões, então, estão na peça Fôlego. A temporada, então, é 20 e 21, às 8 horas da noite, e no dia 22, um pouquinho mais cedo, ali, às 7 horas, lá no Teatro de Arena, na Avenida Boros de Medeiros, 835. Júlio e Mariana, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. A gente que agradece. Obrigada, Júlio e Mariana, sucesso. Obrigada, pessoal. E agora a gente curte música aqui no Estação Cultura. Nós estamos recebendo hoje o dueto de jazz, formado pela Bibiana Dulce e o Antônio Flores. Vamos ouvir. E agora a gente curte música no Estação Cultura. E agora a gente curte música no Estação Cultura. A gente curte música no Estação Cultura, a gente curte música no Estação Cultura, mas é muito lindo o ofício de morir e renascendo. Renascendo, 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 renascendo. E uma grande voz extraterrestre me dará a força antiga e dolorosa da fé. Para volver, para creer, para luchar Tendré un clave de outro planeta en el local Porque se nadie ha renacido, yo podré Mi Buenos Aires, siglo XXX, ya verás Renascerei, renascerei, renascerei Que legal! E seguimos falando de música, pois no próximo sábado acontece na Casa de Cultura Mário Quintana a quinta edição do Pandeiraço Popular, o encontro municipal de pandeiros da cidade de Porto Alegre. E quem está aqui para falar sobre esse evento é a professora Ana Paula Souza Dias Então, esse evento que vai falar um pouco sobre a representatividade do pandeiro na música gaúcha e brasileira também, não é, Ana Paula? Bem-vinda ao Estação Cultura. Bem-vinda. Isso, obrigada. Sim, esse evento, ele vem exatamente para isso Além de poder divulgar e convidar as pessoas para viverem um pouco mais o pandeiro Porque o pandeiro é conhecido nacionalmente, o Brasil, inclusive no exterior, ele é representado através do pandeiro Então, a gente quer poder também convidar as pessoas para conhecerem esse instrumento Verem que é um instrumento simples, qualquer pessoa pode vivenciar ele, qualquer pessoa pode aprender desde a criança Inclusive, nesse sábado vai ter também aquele momento, o clubinho do pandeiro Levem as suas crianças também para poder vivenciar Então, exatamente isso, para a gente poder conversar sobre essa história Os mestres vão estar lá, mestres de referência do Rio, São Paulo, de Porto Alegre, mestres de capoeira Todos os nichos, os grupos, onde o pandeiro está representado, vão estar lá trocando ideia conosco É importante também que o pandeiro é um instrumento que identifica muito, né? O Brasil, a gente comentava, no exterior é uma referência E aqui ele talvez não tenha esse mesmo protagonismo, né? Mas, ao contrário, a gente só sabe que ele é capaz de muitas evoluções, né? A técnica dele, ela pode ser, tu disser, é fácil, para qualquer pessoa, né? Pode se habilitar Mas ele é capaz também de técnicas apuradas e mais complexas também, para extrair dele Uma complexidade sonora também, né? Conta para a gente um pouquinho e por que, né? Tu, como estudiosa do pandeiro, avalias esse contexto assim De que talvez ele não tenha tanto protagonismo hoje, né? Sim, hoje o pandeiro acaba sendo tratado no dia a dia como De uma forma muito simples, né? Mas ele é rebuscado, ele é um instrumento rebuscado Ele tem muitas possibilidades Então, a gente, através dos cursos, das aulas, como eu falei desses mestres Que tem grupos em Porto Alegre, além do Clube do Pandeiro Tem grupo chamado Pandeiro, por exemplo Tem grupo SP Pandeiro, que é uma referência em São Paulo Rio Pandeiro, que é uma referência no Rio de Janeiro Todos eles trabalham a essência do pandeiro Ensinando para as pessoas todas essas possibilidades E aqui no Rio Grande do Sul, esse é o grande trabalho do Clube do Pandeiro Poder mostrar que é um instrumento possível, acessível a todos E também poder resgatar essa história gaúcha com o pandeiro Como a gente estava comentando, né? Muitas pessoas não sabem ou não lembram O Rio Grande do Sul foi referência de grandes pandeiristas no Brasil Então, onde aqui as pessoas vinham para aprender pandeiro aqui Então, muita gente não sabe dessa referência Na década de 80, as escolas de samba tinham alas de pandeiro Onde eles faziam evoluções e tocavam Isso também se perdeu com a evolução do carnaval, né? Mas se perdeu essa referência Então, isso que a gente também quer trazer, quer contar E convidar as pessoas para conhecerem essa história do pandeiro E existe uma proposta, não é? De instauração do Dia Mundial do Pandeiro Vocês também vão falar sobre isso lá no evento Sim, por enquanto municipal Mundial, quem sabe Mas sim propor que o dia 12 de outubro Que é a nossa referência como Dia do Pandeiraço Que ele seja, vão lançar a proposta para que ele seja o dia municipal do pandeiro Quais são os teus grandes mestres e mestras, né? Porque também é um instrumento que hoje está sendo tocado por muitas mulheres A gente via mais ele nas mãos de homens, né? Mas ele já se popularizou e está ganhando também espaço e gosto e interesse das mulheres, né? Sim, bastante Inclusive, no Clube do Pandeiro, a maioria das alunas são mulheres A maioria Nós temos dois núcleos Nós temos o núcleo do centro, que é na Casa de Cultura Mário Quintana E nós temos também o núcleo Zona Sul Que é no espaço Ubuntu, no bairro Teresópolis Então, tanto nos dois espaços, está bem representado pelas mulheres Então, ele é, como eu te dizer, ele é superacessível Então, a gente quer poder disseminar isso, né? E quem te inspirou e te inspira ainda hoje? Sim, meus mestres Meu primeiro grande mestre é o mestre Zé do Pandeiro Nós temos, eu comecei através da Capoeira Angola Com o mestre Batista e o mestre Ratinho, que também vai estar lá no evento Foi ele que começou me ensinando a tocar os toques básicos dentro da Capoeira E dizia para mim, já aprendeu com essa mão, agora toca com a outra Que era para poder desenvolver mais Então, esses mestres, né? Eu não tenho mestras, mestras, ainda como referência Eu tenho, assim, dentro do Panderô, que é outro grupo que tem em Porto Alegre A TAI, que faz parte do grupo das Três Marias Também é uma referência Já esteve aqui, que é maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Então, ela é uma referência minha de Pandeiro em Porto Alegre Mas queremos mais, né? Queremos ir atrás dessas outras referências Não só aqui, como fora também E a programação prevê também um cortejo, não é? Sim, sim Como vai ser? A ideia, sim, quanto... Juntar todo esse povo que vai estar lá representado E descer, seguir Andradas até o gasômetro E poder fazer esse som todo lá, chamando o pessoal da rua Maravilha, muito obrigada Ana Paula Souza Dias Professora de pandeiro, pandeirista, estudiosa desse instrumento Que é tradicional aqui, né? Nosso, muito brasileiro E vamos lembrar, então, fazer o convite para o cortejo e para toda a programação Desse quinto pandeiraço popular Sábado, das 10h às 15h Então, das 10h da manhã às 3h da tarde Na Casa de Cultura Mário Quintana Às 10h e depois às 15h São dois momentos, né? São dois momentos Das 10h ao meio-dia Depois vem o turno da tarde Com a oficina O primeiro momento é seminário O segundo momento com a oficina E depois o cortejo É ótimo, então É a entrada franca Maravilha Instagram, arroba pandeiraço Para conhecer mais também do trabalho Obrigada mais uma vez, Ana Paula Sucesso Obrigada Bom, e agora vamos com mais uma participação Da Bibiana Dulce e do Antônio Flores Depois a gente conversa com eles Bora lá E assim passam os dias E eu, desesperando E você, você, contestando Talvez, talvez, talvez Talvez Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que tu mais queras Hasta quando Hasta quando E assim passam os dias E eu, desesperando E tu, tu contestando Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, talvez Olha só que bacana Depois desse som Chegou a vez de a gente conversar Com a Bibiana Dulce e o Antônio Flores Eles se apresentam no próximo dia 20 No Bar Odeon Olá, sejam muito bem-vindos Um prazer recebê-los Olá, um prazer ter vocês aqui O que a gente pode antecipar? A gente já conferiu um pouco do repertório O que o público vai conferir Lá no dia 20 No Bar Odeon Que é um clássico, né? Daqui de Porto Alegre Na realidade, a gente vai Tocar dia 18 também No Grass Com o quarteto BB Jazz Aí é a banda completa Então já tem programação, né? Já tem programação Desde quarta-feira Aí na formação do quarteto Aí na formação do quarteto E também tem dia 13 Na realidade eu estou com as datas puladas Mas com o Nicolás Poridoro também Dia 20 no Odeon também E dia, se não me engano, dia 27 no... Esqueci do nome agora No Novo Hotel Aí Então já tem quatro shows aí Pro mês de outubro Começando já na sexta-feira Então já 13, 18, 20 e 27 Então não falta oportunidade aí Pro público conferir E o repertório, ele se repete Vocês alternam conforme o espaço? Como é que vocês estão organizando? Na realidade, quando a gente faz hindu Fica mais focado nos standards Já com o quarteto A gente passeia por outros lugares Com o bolero, o tango Que a gente acabou de fazer Com o piazzolla Também o funk Que vai entrar agora Então, pro festival A gente está preparando Um repertório bem especial E algumas das influências de vocês O que vocês combinam musicalmente? Que fez vocês criarem esse dueto Vou deixar o Antônio falar primeiro É o que eu sempre falo Então São muitas influências Mas tem Principalmente pra essa questão de duo Tem um disco que é clássico Do Joe Pesco Ela Fitzgerald Que eu acho que é inevitável Não ter como referência E acho que daí parte Pras outras coisas Claro que tem todas as referências De música latino-americana Que a gente tem Tanto a Bibi quanto eu Que a gente tenta trazer Pra ter também um pouco Da nossa identidade daqui Pra entregar, né? Como os boleros O tango A própria Alfonso Nielmar Que é uma samba gáutia Então a gente tenta também Transitar Pelo que acontece aqui musicalmente Mas acho que o ponto de partida Assim como referência Principal, né? Ou pelo menos pra citar uma É esse dueto E como você deu Esse encontro de vocês? Até porque a Bibiana É uruguaia, né? Como é que aconteceu Essa conexão Uruguai-Brasil? Na realidade Eu vim morar em Porto Alegre Bem na pandemia Vamos pra Porto Alegre Em 2020 E sempre me recomendaram O Antônio Então é pra mim Uma honra Sempre tocar com ele Eu confesso que Quando eu chamei ele A primeira vez Eu tinha medo dele E aí eu convidei ele Graças a Deus Ele aceitou E a gente já tá com duo Há quatro anos, né? Então eu aprendo muito com ele Realmente pra mim É uma referência também Então é isso Inclusive Desculpa Não, vai adiantar Inclusive vocês lançaram Um single, não é? Sim Em 2021 Isso Com Alfonsina Alfonsina e Elmar Sim E vocês têm algum outro projeto aí? Por enquanto a gente continua Bem no duo E no quarteto Assim que a gente acaba Transitando mais Né? Por enquanto a gente tá Mais quietinho assim É, eu ia até comentar, né? O quarteto Ele tem Os shows do quarteto Que é a composição Com mais dois músicos Nos apresentem, né? Pra quem não conhece A gente sempre trabalha Com o Rodrigo Arnold Que é o contrabaixista E o Matheus Mussato Pra essa apresentação No Distrito Jazz Vai ser o Miguel Tejera E o Dani Vargas E o show do quarteto É lá no festival No Grass Isso, no festival No Distrito Jazz Nas outras datas E o festival é lá no dia 18 Agora na próxima semana Isso Nas outras Nos outros momentos aí O duo como já Agora dia 13, 20 e 27 Isso Aliás, vocês têm uma grande participação Em festivais de jazz Os dois têm uma trajetória já Nesse gênero Como vocês têm observado A cena do jazz local? Eu acho que agora Ela está um pouco mais forte Eu vejo ela mais Com bandas assim Bastante expressivas Que eu diria E agora com essa casa nova Que abriu O Grass, né? Que vai estimular cada vez mais Que era uma coisa Que eu acho que precisava Então, já que o jazz Não é uma coisa tão Tão divulgada assim, né? Então, acredito que a partir de agora Vai ser mais forte Inclusive é lá no Grass Que vai acontecer O Festival Distrito Jazz 2023 Que é uma casa Que foi inaugurada agora Semana passada O Antônio vai tocar agora Dia 13 e dia 14, né? Que é com a banda da casa Então E como é o papel da mulher, né? Falar um pouquinho Da presença feminina Na cena, né? Do jazz E tu também tens Um pouco da vivência do Uruguai Falar da vivência, né? Do jazz no Uruguai O jazz aqui Na cena brasileira Ou mais local Do estado, né? E a presença da mulher Eu tenho mais experiência aqui Eu me fiz cantora no Brasil Eu saí muito nova de lá Saí com 16 anos Porque antes não Tu viesse para Porto Alegre Mas antes tu morava Isso Eu já morei em São Paulo Já morei em Florianópolis Também Mora em Caxias do Sul Eu acho que vem ganhando Cada vez mais expressividade Porém, eu acho que ainda É muito pouco, né? O espaço que a gente tem Ainda é escasso Fora que a gente tem que estar Tem essa sensação De que tem que estar provando Três, quatro, cinco vezes mais A capacidade que a gente tem De trabalhar Principalmente eu acho Que no âmbito do jazz Essa seria a minha crítica, né? Então, eu acho que principalmente Essa aqui teria que ter Inclusive mais espaço Para cantoras, né? Bom, então vamos lembrar Eu tenho aqui duas datas Para a gente relembrar São quatro, não é? Mas a gente já mencionou Vamos relembrar duas aqui Dia 13 Quarteto BB Jazz No Festival Distrito Jazz Isso Na quarta-feira, dia 18 A partir das seis Perfeito Lá no Gress E tem também o Odeon, né? No Bar Odeon É no dia 20 20 Qual o horário? Eu acho que é a partir Das nove horas Tô certo A gente agradece muito A presença de vocês E o Odeon é um espaço Frequente, né? Também é uma casa, né? A gente fala das novas casas Mas o Odeon é uma casa Muito tradicional E que sempre Abrigou e trouxe Destaque para esses artistas Do Jazz Tá certo Bibiana e Antônio Muito obrigada Pela presença Obrigada Eles ficam aí Porque daqui a pouquinho Tem mais E o Estação Cultura De hoje Fica por aqui Ainda hoje Às dez da noite E tem a nossa reapresentação E a gente te faz Um convite Amanhã o Estação Cultura É especial Com a equipe Do programa Pandorga Um presente da TVE Para a criançada Fique agora Com mais Bibiana Dulce E Antônio Flores Um bom feriado Para você Um bom feriado Até sexta Um bom feriado 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 Tchau, tchau.